Desde cedo, a gente tem mantido esse contato com a doutora Paula, doutora Paula Francinete, para que a doutora Paula pudesse também trazer para a gente a atualização. Doutora Paula, que é médica e que tem acompanhado também. E aí eu me recordo de que quando o Zé Odemir esteve também acometido a Covid, a doutora Paula, durante todos os momentos, esteve ao lado de Zé Odemir. Agora, mais uma vez, a doutora Paula tem acompanhado de perto a situação da saúde de Zé Odemir. E nada melhor, doutora, do que a senhora atualizar para a gente o estado de saúde do prefeito Zé Odemir, que, segundo as informações que a senhora me repassava agora há pouco, ainda continua internado na unidade de terapia intensiva. Seja bem-vinda ao programa Olho Vivo. E o público do sertão que lhe acompanha agora quer justamente saber qual a realidade da saúde do prefeito de Cajazeiras, José Odemir Meirelles. Boa tarde, doutora Paula. Boa tarde, toda a população do sertão, através do Olho Vivo. Eu quero, mais uma vez, tranquilizar a população, aos amigos que estão nos ouvindo. Zé Odemir continua na UTI, eu estou aqui com ele na UTI. Ele deu entrada na UTI ontem à noite, com um quadro de acidose metabólica, mas já está sendo, com o tratamento da reidratação, com o equilíbrio hidroeletrolítico, ele está entrando no quadro já de remissão desacupatória da acidose metabólica. Provavelmente poderá sair hoje à noite para o apartamento ou amanhã de manhã. Informarei todos os detalhes, com toda a veracidade. Fiquem tranquilos que eu não vou esconder nada, absolutamente nada da população, dos amigos, da apreensão que eu percebo nas pessoas que estão ligando. Fiquem tranquilos que doutora Paula jamais vai esconder ou escurecer qualquer problema que esteja acontecendo com o Zé Odemir. Nós sabemos que o Zé Odemir hoje é um homem público. Não pertence só à doutora Paula e à família, mas pertence a toda a população da Paraíba, porque foi uma pessoa que sempre prestou muito serviço e prestou muito amor a toda a população que mais precisava, essa população mais carente. Então, fiquem tranquilos que eu informarei a todos vocês o que for acontecendo durante o dia e amanhã de manhã também, quando ele estiver no apartamento. Para quem está nos acompanhando agora, pode até estar se perguntando qual é realmente esse problema de saúde, como a senhora relata agora há pouco, a acidose metabólica, que quadro é realmente esse? O que a senhora acredita que fragilizou a saúde do prefeito Zé Odemir? A senhora acredita que há agenda intensa nesses últimos dias? A senhora acredita também que possa ser também a fragilidade por conta da Covid-19? Como é que a senhora tem analisado também essa questão? Não, não tem nada a ver mais com o Covid e nem tão pouco com a questão de estresse. Tem a ver com... ele teve uma desinteria, há três dias vinha com essa diarreia, sem me informar. Quando foi ontem, ele realmente chegou a dizer, Paulo, eu não estou... já vinha a se sentir bem por conta dessa desidratação que vinha acontecendo ao longo de mais ou menos três dias. E ontem, ele chegou e me relatou que estava com essa diarreia. E aí, a gente fica com uma visão mais atenta e o olho clínico, como o meu olho clínico, como médica, fiquei mais atenta nos sinais vitais. E nesse momento, já no final da tarde, já anoitecendo, eu comecei a perceber, você começa a perceber que o paciente está entrando em cianose, porque o oxigênio não... na acidose metabólica, ele não se liga ao ferro e o paciente começa a entrar nessa cianose. E aí, foi quando eu pensei, na mesma hora, de imediato, eu levei o hospital e já foram tomadas todas as medidas necessárias, para que a coisa não se complicasse, não entrasse num quadro de uma insuficiência renal. E isso foi que, realmente, na urgência, ele foi atendido, muito bem atendido, está sendo com tudo o que é necessário se fazer para o reequilíbrio hidroeletrolítico dele, que estava realmente entrando numa deficiência de oxigenação. Mas está muito bem, está respondendo muito bem, está continuando na UTI e, provavelmente, hoje à tarde ou amanhã de manhã, ele poderá sair da UTI. Eu vou informar todos vocês, tenho a certeza disso, que nada vai ficar sem informação verídica e verdadeira. Essa é a informação e que vocês se tranquilizem, que qualquer novidade eu informarei a todos vocês.